Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar Tipo, como é que eu vou falar da catuaba se eu não me to vergonha? Se junto com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois de os cortes ela ficou animada Caralho Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Então para Já pode ficar pelada, não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Junto com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada E tu para Já pode ficar pelada, não repara Que a casa tá bagunçada Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada Ainda mais que tu tem cara de safada Mas aproveitando que o esqueta é a que vai embraçando Vai embraçando Vai embraçando Vai embraçando Vai embraçando Sabe o que faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embraçante Como é que eu vou falar da catuaba se eu não vou beber Faltou uma catuaba de verdade Here we go